Novidades aqui do nosso Pachecão, nosso ônibus, que vai virar um motorhome, olha só, vamos aí Faz um dia que eu não faço um vídeo aqui pro canal, da família do ônibus aqui no YouTube Tamo junto, tudo beleza, tudo bacana, tchop tchop tchop, a gente tem manobra aqui, ó Tô aqui na BTS Motorhome Goiânia, tem micro-ondes entrando, tem van aqui, tem van ali Tem micro-ondes aqui já prontinho, mais micro-ondes pra lá, é um tranheiro danado E aqui está o Pachecão, já dá pra ver qual que é a novidade, ó Você viu que nos últimos vídeos a gente tinha arrancado as janelas, tanto daqui quanto de lá E agora a gente colocou o famoso ACM ACM é esse material de alumínio, que ele tem uma espécie de uma borracha isolante no meio dele Dá pra você ter uma noçãozinha aqui, ó Vou tirar pra você, vai ficar tudo assim, deixa eu tirar um pedacinho Todo esse preto brilhante Vai dar aquela impressão que é como se fosse aqueles ônibus de janela tudo coladinha Vai dar um ar de modernidade pro bicho, hein Ó, tá vindo ali, ó Ó, o ônibusão do Mário ali, o micro-ônibus Então já fechamos ali, dos dois lados Só que detalhe, faltou um pedacinho aqui, ó Cara, e aí faltou esse pedacinho Eu vou ter que comprar mais uma chapa aí de 5 metros Pra poder fechar esse pedacinho Até vou ver se eu tiro essas grades Também fecho o ACM Porque aqui tá dando um pouquinho de vazamento Entrando um pouquinho de água nessa parte Aqui tá dando uma ferruja aqui, ó Nós vamos arrumar ali dentro Vamos organizar Ó, aqui dá pra ter uma noçãozinha de como é que ficou Ó, aqui ó, ACM preto, brilhante Vai ficar bem bonito Depois que colocar a última chapa Vai dar o acabamento E aí faz certinho Depois aqui, acho que faz acabamento com PU Aqui também, eu vou ver se eu tiro isso aqui Aí vem até aqui o ACM preto Depois também eu quero tirar esse adesivo azul aqui De dentro do vidro e colar um adesivo preto Pra ficar tudo pretinho a parte de cima E já falei outros momentos aqui Depois de finalizado o projeto da casa Eu quero pintar ele todo de branquinho aqui Cara, vai ficar bem originalzinho A parte de cima pretinha Quero colocar umas rodas novas Pra colocar os pneus sem câmera Então elas cinzas, normazinhas, bonitas E pneus novos Sistema de freios novos também Freio a ar Vamos mexer Só que haja dinheiro, né? Toda hora é mil, é dois mil A Vimarita tem que trabalhar Tem que dar aula demais Pra poder bancar Mas nós vamos atrás do nosso sonho Esse ônibusão é um sonho Que a gente tá realizando Uma casa sobre rodas maior Pra nossa família Eu, a Clarinha, o Deu, o Cauê E aí, não tem pressa não Vamos fazer no tempo de Deus O tempo que achar que é necessário Tá aqui na DTS Motorhome E vamos organizar Vamos organizar pra que esse projeto Fica top Ó, vamos aqui dentro pra vocês verem Vamos entrar no Pachecão Oi Pachecão, desculpa aí Tudo bom? Bom dia Vou entrar aqui Tá dando uma corridinha aqui Daqui a pouquinho eu tenho que dar aula Tem que ter que ligar ele depois Porque o balão tá baixinho já, ó Tem que depois dar uma ligada Ele faz dias que a gente não liga ele E olha como é que tá já o projeto aqui, galera Ó, tem uns quatro bancos aqui Esse eu já falei em alguns momentos Eu vou substituir esse banco Provavelmente, que tá meio velho Botar um banco bem mais confortável Que a gente vai dirigir durante muitas horas Dar uma restaurada nesse painel aqui Uma revitalizada Talvez trocar esse couro Ver se eu ponho aqui um ventiladorzinho pra mim Talvez aqui um somzinho E Daler, né? Os banquinhos estão aqui Aqui o projeto E olha como é que tá aqui dentro, ó Eu achei massa entrar aqui dentro Ver, tipo, mudou a cara do bicho assim, né? Tá mais escuro e tal Mas tá muito legal Então, olha só A gente colocou aqui os ACMs Fizemos a estrutura, né? Com o metalom Aqui tá organizado o metalom Pra dar uma base Pra ficar bem firme Aqui a estrutura com o ACM Né? Em todas as janelas De um lado e de outro Então aqui, ó Vão as janelas do motorhome Então aqui vai uma janela Lembra que aqui, ó Nessa coluna É onde vai fechar Vai fechar aqui Daqui pra frente É o ônibus viagens Dali pra lá É a casa Então vai ter uma janela Aqui Pra assar Aqui vai ser a cozinha, né? Cozinha Aqui vai ter uma mesa Com quatro cadeiras Aqui uma mini sala Com sofá Então vai ter janela aqui E janela aqui Quando acaba a cozinha Aí vem ali depois O quarto dos meninos Que a beliche vai aqui, né? E nessa parte Então vamos rebaixar o teto Vai ser o banheiro Aí então aí vem Mais uma janelinha Aqui no banheiro Correto? Não sei se vou pôr o clarabó E ainda não decidi E aqui também vai janelinha Pro quarto dos meninos, né? Pra beliche dos meninos E aqui atrás Vai janela aqui, ó Uma janela aqui No quarto de casal E uma janela aqui Também no quarto de casal Como eu falei anteriormente Eu vou tirar esse adesivo Velho azul aqui Vou botar pretinho É que vai isolar termicamente E vai ficar bem bacana E alguns detalhes Que eu ainda não falei É... Já comentei acho que brevemente Mas deixa eu mostrar Ah, bom Pra quem criticava o busão Ah, esse ônibus O monobloco da Mercedes Ele dá ferrugem Dá mesmo, cara Essa parte aqui, ó Tá enferrujada E também aqui nesse lado de cá Tá enferrujado Já falei com o Diego O brother aqui da BTS Nós vamos descarcar isso aqui tudo Vamos refazer acho que fibra Pra ficar bem certinho Até porque Aqui vem estrutura de metal De metalom Que vai ser a cama de casal Então nós vamos isolar Essa parte todinha Isolamento termo acústico aqui E aí que vem a cama E aqui debaixo Vem os baús, né Vamos arrancar também Essas madeiras velhas Porque aqui debaixo Tem umas ferrugem Nós vamos tratar também Toda e qualquer ferrugem Que tiver aqui na parte estrutural Do ônibus Pra poder zerar E aí meus amigos Depois de fazer essa parte De estruturação do ônibus Aí nós vamos vir Com um isolamento termoacústico A gente tá optando Provavelmente com a lã de rocha É até uma indicação Que sempre o Lucas Motorhome Sonho usa, né Aqui a gente não usa muito A gente usa mais aquilo da sulfibra Mas o isolamento A sulfibra é muito caro Então por o ônibus ser muito grande Eu acho que o ideal Vai ser usar a lã de rocha mesmo Depois vem com a madeira Aqui com o pensado naval E aí meus amigos Fecha tudo, né Fecha tudo Vira uma caixa de madeira E aí começa A construção da casa Efetivamente Então agora A gente vai pensar, né Tirar essas madeiras Estão ruins Essas aqui não Estão boas E até um detalhe Que me perguntaram Bruno Vocês vão rebaixar Essa parte aqui Lateral Cara, não vai dar O plano Quando a gente comprou Esses ônibus Era isso E pensei Eu achava que aqui Essa estrutura Era só onde sustentava Os bancos dos passageiros E quando eu tirasse A gente rebaixaria Ficaria tudo aqui No mesmo nível Mas não dá Porque essa estrutura aqui Ela faz parte da estrutura Do monobloco do ônibus Mas menos mal Pelo menos aqui Tem a parte profunda Onde a gente anda Então eu não bato Teto na cabeça Fica uma altura Bem bacana E onde é mais alto Então vem aqui A cozinha Dá para a gente trabalhar Aqui de boa Aqui na cozinha Um espaço grande Ficar uma cozinha Bastante ampla Aqui onde é a mesinha Com as cadeiras Sofazinho E sofá Já faz com essa base Lateral também Não tem nenhum problema Janelinha E o que eu vou ter que rebaixar É aqui onde é o banheiro Onde é o banheiro Eu vou ter que rebaixar Mas vai ficar esse degrau Então a gente vai entrar No degrau aqui dentro do banheiro Bom que a água não passa E a gente refaz Com o metalom Aqui a parte Que vai ser o banheiro Aqui a cama dos meninos Também A beliche de baixo A beliche de cima Então também não tem problema Em relação a essa parte aqui Dessa altura Então não vai incomodar não Aqui chegou no quarto Entrou aqui já E a cama Também sem segredo Vai ficar bom demais Então o desafio agora É arrumar Esse pedaço ACM Estamos pensando também Em fazer aqui o teto Depois do isolamento Fazer o teto Também com ACM branco Aqui na parte interna Do ônibus A casa E vai ficar bem bacana Estamos aqui Eu estou meio com pressa Hoje eu tenho que sair Para dar aula daqui a pouquinho Eu estava correndo agora cedinho Daqui a pouco eu vou dar Algumas aulas durante o dia Hoje é aquela que eu trabalhei Vamos trabalhar meus amigos Porque Vamos montar esse blusão Para ficar um brinco Vai ficar muito bom Saudade Eu estou de andar nele Daqui um dia Eu vou fazer um videozinho Mostrando andando No bichão aqui Né Pachecão Saudade de você Os banquinhos estão sujos Outra coisa que eu quero fazer De repente depois De colocar o cinto Três pontos Porque esses dois pontos Que o motorista é ruim Então pegar essa coluna E fazer os três pontos Não sei se será possível Colocar os três pontos Aqui nessa parte Porque eu não tenho Uma coluna aqui Assim né Organizada Mas pô Está legal hein Olha que imagem bacana Aqui cara Olha só Massa demais Cara Ô busão hein Estou até imaginando A casa no ano aqui Eu acho que essa parte De plástico Eu vou ter que tirar Fazer um outro acabamento Porque aqui na coluna Onde vai fechar Vai fechar Para ter um isolamento Termo acústico melhor Da casa E daqui do ônibus E eu não sei se vou conseguir Nesse primeiro momento Botar ar condicionado Vou tentar Na casa O que eu vou pôr É o seguinte Aqui provavelmente Nesse buraco aqui Que é em cima da cozinha Eu devo pôr uma clarabóia Aqui tá Acho que deve ser por aqui Um desses buracos Aqui eu devo pôr uma clarabóia E para quando a gente cozinhar Jogar o vapor E a gordura para fora E talvez uma clarabóia Onde vai ser o banheiro Aqui né E eu tinha muita vontade De fazer um sky view Aqui um teto solar Na cama de casal Mas não sei se vou fazer não Tenho medo de dar vazamento Em cima da cama E é mais complexo né Então é isso Essas novidades Diado do Pachecão Tá aí na mão Para vocês acompanharem Eu vou fazer mais vídeos À medida que o projeto Foi evoluindo E sempre compartilhando Com vocês aqui O nosso projetão Esse ônibus Mercedes-Benz O364 Ano 81 Clássico Eu acho esse ônibus Lindo demais Muito bonito A cara dele Eu acho um clássico Assim ó Acho linda essa carona E aí vamos mexendo né Vamos mexendo E à medida que o projeto Foi evoluindo Eu vou compartilhando Com vocês Tamo junto Já deixa um likezinho Nesse vídeo Se inscreve no canal Deixa comentários E tamo junto Até o nosso próximo encontro Valeu Tchau 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 Pachecão Até o nosso próximo encontro Garoto Tchau 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 Tchau